Amiga, gente, za nostra presencia, bim-bam! Custo de improvisada cara e poesia, es pro una bestosta de currencia, bim-bam! Antoniagos, senza conoscenza, e a ti e con tanta simpatia, bim-bam! Rinnovamos augurios hostiulmanos, cascumprido 82 anos, bim-bam! Menteza, feridade, estota, canta, bim-bam! Ficione no pada, et de engano, bim-bam! Si do reino deo provesta, esanta, uma provesta de um cumplea, bim-bam! Sonore, estu non-ore, truppo mangueza, tenteza, in coro estanta, bim-bam! Comentei su corretti, Antoni, e saluta, risuera, dota, gaborini! Estende ancora inserate, inocente, bim-bam! Non servistado tanto fortunado, bim-bam! Cando orfano e mamas e restado, sette meses saía solamente, bim-bam! Cando orfano e mamas e restado, bim-bam! Cando orfano e mamas e restado, bim-bam! Cando orfano e restado, bim-bam! Con gusto, como é sin Espírito Santo, bim-bam! Quinto es un Espírito marino, bim-bam-bam! A CIDADE NO BRASIL BIMBARAM 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL